O Supremo Tribunal dos Estados Unidos ordenou a entrega das declarações fiscais do ex-presidente Donald Trump a uma comissão do Congresso controlada pelos democratas. A decisão é um duro golpe para Trump, que durante anos tentou impedir que as suas declarações fiscais se tornassem públicas. A entrega das declarações fiscais é obrigatória para os presidentes. Trump devia tê-las divulgado assim que foi eleito. Permitem avaliar o cumprimento das regras fiscais e a responsabilidade pública presidencial.